4 horas, 6 minutinhos em São Paulo, eu tô em São Paulo, mas morei no Vale, morei em São José e eu brinco, meu caro convidado Júnior, que eu sou o que a Vanguarda e a Band Vale não entrevistam, eu entrevisto e faço, dá atenção pra região, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, prazer falar contigo, prazer fazer essas descobertas no canal, que eu achava que brasileiro só tinha na segunda divisão da Áustria, porque na primeira quase não tem, a segunda até que tem bastante, já entrevistei alguns, aí fui vendo e falei caramba, não tem bastante cara na Liga, na Landesliga e por aí vai, né, cara? Não, o prazer é meu, agradeço pelo convite, é uma oportunidade de divulgar também o futebol nas ligas mais baixas, o seu canal tá crescendo cada dia mais, essa é a torcida e é um prazer estar participando. Sim, sim, e como é que tem sido pra ti essa trajetória de Áustria? Porque você tá quantos anos, a gente não conseguiu fazer as contas, cinco anos já de Áustria? Ah, essa é a minha sexta temporada. É, tipo, tem pra sexta, cara, o que te fez conhecer essa liga e o que te desafia nessa liga hoje? Porque você já é cidadão austríaco, pode esse tipo de coisa? Não, eu tenho visto, né, eu sou, eu tenho uma parceria com o clube da segunda divisão, que eles me deram o visto, me emprestaram pra um clube ano passado, aí eu peguei o visto por eles, e aí eu não sou cidadão, meu sobrinho é, mas eu não sou, não dei essa sorte, e aí eu peguei o visto, e agora também é, semana que vem eu também me caso, né, então já é um ponto que aí eu não preciso de mais documento, me preocupar com essa questão toda de burocracia, porque aqui na Áustria é um país muito fechado, né, pra estrangeiro. É, então, não sei, entendeu? Isso que é, sabe, coisa que eu gosto de mostrar no canal, assim. É extremamente fechado pra estrangeiro, se você não tem um passaporte que é extremamente fechado. É, por isso que eu chamo a atenção, porque é um lugar bom de morar, um país bem localizado. Exato. Não via tanto brasileiro, assim, eu pensava, caramba, mas brasileiro procura espaço em tanto lugar, futebol, eu acho que o brasileiro consegue se adaptar, e cara de frente, eu acho que tem chance, bastante gente de jogar. Tem. O jogo é lá e cá, então, pô, uma chance de fazer algo diferente, o brasileiro vai fazer muito bem, mas tem esse detalhe que os outros não falaram, então. Não, tem várias, assim, hoje, aqui na minha própria divisão, que eu jogo hoje, assim, eu rodei muito, né, são seis anos, e eu sempre passeei pelas divisões da Áustria, né, porque a gente chega numa idade que você para de olhar tanto pro, assim, no começo, nos primeiros anos, você sempre vem naquele foco, ah, eu vou pra um time, vou fazer uma excelente temporada, né, e de lá já vou, primeira liga, Bundesliga, Bundesliga, que é a segunda divisão aqui da Áustria. Então, esse é sempre o objetivo, quando você vem no começo. Só que você vê que no começo não é bem assim. Primeiramente, tem a dificuldade pela questão do visto, é necessário, e ele é muito caro pra um clube fornecer o visto pro atleta. Ele é muito caro. Ah, pra Áustria desse peso. Tem alguns países que é fácil, tem alguns países que é, né, tipo... É, a Áustria é extremamente fechada pra estrangeiro, entendeu, principalmente pra quem vem da América do Sul, ou das Américas em geral, né, ela é muito fechada. Então, querendo, a primeira questão já é essa, a dificuldade do visto, de você legalizar um atleta, ele sai muito caro pra um clube. E aí, o segundo, assim, quando você vem pra cá, esse é o sonho, você fala, ó, vou... Eu tô cantando a minha experiência. Eu vim no meu primeiro ano, foi em 2016, e aí consegui um clube, e na época eu não falava alemão, não falava inglês, meu inglês era melhor do que, assim, eu falava um pouco de inglês, mas não tão bem quanto hoje. E a dificuldade maior, primeiro, foi a língua. O alemão aqui, ele não é igual ao alemão da Alemanha, Berlim, Munique, entendeu? Ele tem um dialeto aqui na Áustria praticamente que inteira, é um... Aqui eles falam, né, em alemão falando, o alemão certo mesmo, certinho de se falar, eles falam aqui, é, Ruchdeutsch, né? E o nosso alemão aqui da Áustria, em geral, dos outros estados, eles falam dialeto, um dialeto do alemão. É que nem o dialeto suíço, no caso, o dialeto austríaco, no caso, né? Exato, é a mesma coisa do nosso português, do Brasil, e o português de Portugal, tem uma grande diferença, muitas palavras não são inglais. A gente, às vezes, não entende o português, né? Exato, e aqui é a mesma coisa. Só que agora, tipo, voltando no meu começo, foi assim, eu vim com a intenção do quê? Olha, não fala a língua, é uma cultura totalmente diferente, é outro clima, é totalmente diferente do país que eu estou acostumado. Então, o que eu vou fazer? Meu objetivo é ir para um clube, não importa a liga, é fazer um bom trabalho lá, porque eu sei que aqui é um país pequeno, a Áustria é um país muito pequeno, né? São nove milhões de habitantes. E eu falo assim, é um país muito pequeno, e eu sei que se eu fizer um bom trabalho aqui, meu nome vai ser falado, e em breve eu vou ter oportunidade de ir para algum clube grande, nem que seja para fazer um teste. E de lá eu vou confiar no meu potencial e eu vou subir. Só que, na realidade, é outra. Isso é só na prática, a gente pensando, a realidade é totalmente outra. O meu primeiro erro foi esse, ter vindo para um time saído direto do Brasil, né? Eu joguei a segunda divisão do Paranaense em 2015, pelo Batel, e aí eu vim direto para cá. E eu vim para um time de uma liga muito baixa. Se eu não me engano, era a sexta divisão. E eu não sabia, eu não tinha essa dimensão, que a Áustria e a Alemanha, né? É bem parecido nessa parte, que o futebol amador, ele é interligado com o profissional. Que, por exemplo, um time da nona divisão pode jogar pela Copa, né? Contra um time, contra um Bayern de Munique, contra um Borussia Dortmund, contra o Leipzig. Eu não tinha essa noção. Que no Brasil, o amador é separado do profissional, né? Sim, poderiam muito bem, ter vários times disputando, enfim. Até um dos motivos que eu coloco o canal é para abrir para o brasileiro, um jogador de futebol curioso mesmo, entender que tem muitos caminhos lá fora, que aqui é muito difícil, cara. Aqui é muito difícil. E essa é uma das curiosidades que pouca gente sabe. Muita gente vê a gente e pensa, nossa, está na Europa, é assim, 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 tá? Mas não é. É que, tipo, os clubes daqui, onde eu jogo hoje, tem nove divisões. Nove divisões. Eu posso te falar, Bundesliga, Zweite, Bundesliga, que é a segunda divisão. Regionalliga, que é a terceira aqui, é diferente da Alemanha, porque Regionalliga na Alemanha é quarta. É quarta, é. Aqui é Regionalliga terceira. Foralbergliga, que já é o nome do estado, que é, por exemplo, eu moro hoje na Foralberg, que é o estado que eu moro, que eu resido. Então chama Foralbergliga. Aí abaixo, que é a quinta divisão, é a Landesliga. A sexta, é Ieste, Landesklasse, Zweite, Landesklasse, Tritte, Landesklasse. Aí vai descendo. E vai até a nona divisão. Eu achava que você estava na Landesliga. Então existe uma liga, entra na liga, é a Landesliga. Eu achava que era direto. Aqui, essa liga que hoje eu estou jogando atualmente, hoje é a quarta. Mas eu fui em 2019 para 20, temporada aqui que na Europa foi assim, né? 19, 21. A 20, 19, 20. A temporada 19, 20, eu fui campeão da terceira divisão daqui. Eu podia subir para a segunda, só que o meu clube não quis subir. Ele não tinha intenção. É, porque eles precisam de 600 mil euros, o clube, para reestruturar estádio e anual. 600 mil euros é muito para um clube que recém subiu de uma terceira para a segunda. E aí eu fui rodando. Eu falei assim, cara, chegou uma hora que você não olha tanto já, mas só no clube e na liga, entendeu? Chega uma idade que você fala, cara, eu já estou numa idade que eu olho também pelo meu financeiro e tudo. Futebol começa muito cedo, mas termina muito cedo. Então eu comecei a olhar tudo, comecei a colocar o conjunto inteiro em avaliação. Falei, cara, o que eu preciso? O financeiro também é muito importante. Então, hoje eu já, em 2019, eu fui campeão da terceira. Em 2018, 2019, eu fui em segundo lugar e subi da sexta para a quinta. E agora eu estou na quarta, o meu time está brigando para subir para a terceira também, que sempre foi um time de terceira, sempre brigou para subir para a segunda. Esse time que eu estou agora, o hard. Então, tipo, a gente passeia muito nas divisões quando você quer. Você vê muitas ofertas de várias divisões. Eu já tive conversa da segunda, da terceira, assim, jogando liga baixa, começando lá embaixo. Então, tipo, o que eu falo para um brasileiro que hoje é possível você vir e ir para uma liga lá embaixo, uma quinta, uma sexta divisão, e você chegar numa primeira, numa segunda, que a segunda já é ótima, você viaja o país inteiro, você treina a semana inteira, você tem todo o acompanhamento de fisioterapia, de tudo. Fisiologia de todo tipo de acompanhamento que você tem num time desse, então, a segunda para cima. Só que a minha dica principal é, se você tem a oportunidade de vir para um time já da segunda, é melhor. Porque se você vir para um da quarta ou quinta, tem um preconceito. Você pode fazer 30 gols, mas um time da segunda só vai te aceitar lá, se você, de teste, não vai já te contratar direto. É muito raro isso acontecer, entendeu? Já tem uma pressão diferente, né? Tipo, a torcida de todo mundo, vou gastar minha cota de estrangeiro com um cara desconhecido. Não, testa primeiro, tudo. Exato. E outra, a parte financeira também conta, né? Vou gastar um dinheiro com um estrangeiro, sendo que o dinheiro que eu pago para ele, eu poderia pagar dois austríacos ou dois europeus, entendeu? Tem tudo isso. É, então, ou seja, isso justifica porque quando tem brasileiro tem mais no Red Bull, não só porque eles têm muito dinheiro, mas a registra é cara também. Exato, é muito caro. Você registrar um atleta aqui é muito caro. Se eu não me engano, é no mínimo 50 mil euros por ano para você manter um atleta. De visto, é 50 mil. O meu agora eu tenho, foi 55 mil euros por ano para manter. Não quero nem converter isso aí para não assustar a galera. Não dá, né? É papo para mais de 300 mil, né? É, então, na verdade, é um esforço em vão eu ficar tentando achar um cara numa primeira. Vai ser mais difícil. Mas existem outros caminhos, só tem que ter essa ciência que você falou e que também é uma coisa que eu vi falando com os caras na Áustria, até na Alemanha. Às vezes um time na divisão abaixo paga muito mais do que na divisão de cima, né? Olha... Pelo momento, né? Você já conversou com muitos, né? Que estão nessas ligas mais baixas, em países assim como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, não sei. Mas isso é a realidade. Hoje, se eu tiver uma oferta da segunda, às vezes não vai me interessar tanto do que uma da terceira. Porque a terceira é o seguinte, a Áustria tem três terceiras divisões. Ela é regional. A Áustria, se não me engano, tem nove estados. Aí, os três estados daqui que eu... Hoje eu moro na divisa com a Alemanha e com a Suíça e com o Liechtenstein. Então, esse meu estado chama Foralberg, faz divisa com Tirol, que é o estado do Wacken, que é um time, e faz divisa com o Salzburg, que é o estado... Sim, falei com o brasileiro que está na região do Salzburg. Exato. Então, esses três estados são... Antigamente já era a região na liga deles. Eles eram juntos e faziam a região na liga, que era a terceira divisão. Então, eram 20 times, se não me engano, desses três estados. Aí, eles viajavam... De que a Salzburg são três horas e meia para quatro. Então, aí você vê. A terceira divisão hoje aqui da nossa região, ela separou. Porque os times da Foralberg, que é o estado que eu moro, eles estavam reclamando que... Pô, a maioria trabalha e joga. Então, eles estavam reclamando. Pô, a gente tem que viajar quatro horas para Salzburg, para jogar em Salzburg. Mais quatro para voltar. Aí, no fim de semana. E a gente trabalha a semana inteira e treina. Então, fica muito puxado. Aí, o que eles fizeram? A liga. A região na liga nossa separou para o estado. Então, são três regiões na liga agora, nossa. Salzburg, região na liga. Tiró, região na liga e Foralberg, região na liga. Cada um tem dez times, se eu não me engano. E eles fazem... Eles jogam turno e retorno, turno e retorno entre si. Os dois primeiros de cada estado se classificam para um playoff. Ah, acho legal. São seis times. Aí, esses seis times viajam. Aí, joga só entre si ano que vem, né? Que é o retorno. Joga entre si. E o primeiro, que é o campeão desses seis, sobe para a segunda. Isso que é foda. Sobe um, né, cara? Isso é... Sobe um. Isso que na Europa é complicado. Você chega, consegue até chamar a atenção em umas terceiras, quartas, divisões. Mas para subir com o time é muito difícil, né? É difícil, né? É difícil. Tem que ser... É investimento, né? E hoje, querendo ou não, muitos atletas, eles preferem também jogar essa terceira do que jogar uma segunda. Porque financeiramente compensa bem mais, entendeu? É, tipo, na segunda eu sou mais um. Na terceira eu sou aquele cara que subiu o time. E na segunda tem o fato que você ganha um pouco menos, né? Assim, nem todos. Nem todos os atletas. Não estou generalizando. Tem atletas que ganham super bem na segunda. Na segunda paga bem alguns jogos, alguns times. Mas, assim, em geral, quando você vai para um time desse na segunda, você recebe seu salário que se equipara muito ou até o da terceira é melhor do que o da segunda e você viaja menos e treina menos. A segunda você viaja... Dá para você ter tempo de gerar renda de outras formas também. Exato. Você pode trabalhar, né? Você pode... Você tem tempo livre. Você treina menos e você viaja menos, entendeu? É, eu vi na Itália. Muita gente prefere estar na quarta divisão que está na terceira. Fica de posto também. Conheço muitos. Conheço muitos que preferem estar na terceira, quarta do que estar na segunda. Porque vai viajar cinco horas, depois mais cinco voltando. Daí você perde o jogo, você volta aí daquele jeito. Aí você já tem que trabalhar ou treinar na semana seguinte. É, o que eu falo muito de, sei lá, quem começa aqui no Brasil no campeonato mineiro. Pô, Minas tinha que dividir em várias regiões, cara. Não tem como, por exemplo, você viaja cinco, seis horas para cair no jogo. É complicado. O estadual no Brasil também é complicado. Mas a Áustria é isso, em geral. Quem eu aconselho, se quisesse vir, é melhor ter um empresário, né? Igual na época eu não tinha um empresário tão forte. Mas é bom ter um empresário que já tem um contato na segunda ou terceira. Um clube que já queira subir, que tem estrutura, tem a licença para poder subir, né? Porque, por exemplo, ano passado, o campeão da segunda divisão na Áustria, que é o clube que eu tenho visto, é um clube super bem estruturado, mas eles foram campeão da segunda divisão e não subiram. Foram campeão e não subiram, porque não tinha licença da Bundesliga. Ah, porque eu acompanho mais a segunda divisão do que a primeira. É, o Brawl Weiss, eles foram campeão ano passado. É, o Lint Brawl Weiss, né? É, Brawl Weiss Lins, é, BV Lins. Eles foram, é, era o time que eu estava ano passado. Eles, eu fui para eles por dois anos e eles me emprestaram para um outro time, que é o outro time que eu joguei. Aí eu acabei machucando e lá em, chamou o Berosterat, o estado que eu estava. Ah, acabei machucando, aí você, aqui eu tenho muitos amigos, já conheço o estado inteiro. Aí, sei lá, acabo ficando para baixo, eu falei, cara, não dá para ficar. Aí eu acabei pedindo para voltar, eles me liberaram. Aí eu voltei para cá agora na Furalberg. É, eu não tinha entendido porque não tinha, o que tinha acontecido. Porque o time foi super bem, eu gosto de ver muito o Liffering, que joga com futebol lindo. E aí estava vendo, eu estava vendo o Brawl Weiss indo bem, eu falei, ué, mas cadê o Brawl Weiss, cara? O que que é o seu, cara? Então, na verdade, não tinha condição. Não tinha, eles não têm a licença da bunda deia. Caramba. Aí não subiram, subiu o segundo colocado, que foi o Austria Klagenfurt. É, então, deu pra isso, porque o Klagenfurt está todo ano bem. É. E bate na trávida, eu vi mais que o Klagenfurt está aí, e o outro não, não entendi nada. E o Klagenfurt tem uma estrutura gigantesca, né? A seleção austríaca joga lá no estádio deles, que é o Hortensee estádio. Eles têm uma estrutura super, é bem estruturada o clube. E agora, se eu não me engano, não cai mais, vai sempre se manter lá em cima. É, a segunda divisão, os estádios não são grandes, mas isso é bem organizado o negócio. Então, tem essa barreira da terceira para a segunda, que você tem que ter condição de bancar o negócio. Exato. A terceira já chega a ser, assim, meio que um semi-profissional, entendeu? Alguns clubes são profissionais, outros são semi. A terceira aqui. E a segunda é, alguns clubes também não são tão profissionais, até da própria segunda. Tem alguns atletas que trabalham, entendeu? Até da própria segunda. É, porque tem de tudo, né? Tem os clubes, aquele time que caiu da primeira e quer voltar, e tem os outros que estão se mantendo lá, né? Exato, exato. Aqui é um país legal, porque é tudo interligado, né? No Brasil, a gente tem uma diferença muito grande entre profissional e amador. Se você for profissional, você não pode jogar um campeonato amador. Tem que reverter para amador, o atleta, para ele poder jogar um campeonato amador. Se o campeonato for filiado com a Federação do Estado, né? Paulista, ou Mineira, ou Gaúcha, Paranaense. Se um atleta profissional quer jogar um campeonato amador, onde a liga é federada com a Federação do Estado, ele tem que reverter de atleta profissional para atleta amador de novo. É, não existe um estímulo para o cara, não existe um estímulo para gerar negócio, né, cara? É complicado aqui, né? É muito separado, né? No Brasil tem essa distinção muito grande. E aí, você é profissional ou amador? Aí, já tem essa distinção. Aqui na Alça, se você perguntar isso, não tem tanto. Tem, mas não é tanto. Tanto que o ano passado... Ano passado. É, ano passado, um time que era da quarta, subiu para a terceira, que é o Schwarz-Weiss-Dreggens. Subiu para a terceira, que é a Elite League aqui. E no sorteio da Copa, da Áustria, eles pegaram o Red Bull Salzburg. Então, o time que era da quarta, subiu para a terceira daqui, jogou contra o Red Bull Salzburg aqui, aqui perto de casa, o estádio deles. Quer dizer, hoje ele é o nosso derby, né? O nosso clássico. Só que eles estão... A terceira, a gente está na quarta. O time que eu estou hoje sempre foi terceira. É um dos times que mais jogou a terceira em divisão da Áustria, assim, aqui do Estado. Tem muita tradição. Só que eles desanimaram uns anos atrás. E da terceira, eles caíram para a quinta. E pediram para ser rebaixados para a quinta. Você vê? Eles pediram para cair para a quinta divisão. Aí, caíram para a quinta, subiram já no primeiro ano para a quarta. E agora, se não me engano, o segundo ano que eles estão na quarta. E agora veio... Eles me contrataram e mais dois brasileiros que já estavam antes. Então, hoje, no meu time, tem três brasileiros. Eu e mais dois. Essa era mais uma pergunta que eu ia fazer. É um time que tem bastante brasileiro. Tem outros times também que costumam levar bastante brasileiro. Tem muito. Olha... Vamos falar com muita gente na Áustria. Tem. Nossa, o que mais tem brasileiro aqui nessa... Principalmente nesse campeonato que eu estou jogando hoje, a gente tem, se não me engano, 17 times. Sempre folga um na rodada. Dos 17 times, se eu não me engano, 7 para 9 ou 10, se eu não me engano, tem brasileiro. E a Maria, 4 ou 5, tem mais de dois. Uou, aí... Tentei muito, por exemplo. O mundo vai além do Transfer Market. O teu está super detalhadinho, mas tem uma galera que está vantacendo. O Transfer Market, ele só mostra da quarta divisão para cima, né? Aqui, da Áustria. A quinta divisão, ele já não pega. Acho que, se eu não me engano, até a quarta, às vezes, ele não pega. Não pega. Tem muitos que não pegam. Tem muitos que não pegam. É, o meu acho que pega porque eu joguei a terceira. A terceira aqui, é certeza... Pega porque ela está até no site de aposta, a terceira da nossa daqui. Veja que eu fui campeão em 2019, ela está até em site de aposta. Pode apostar no jogo. Caramba, é bem interessante. E você me falava que, pô, interessante também é toda a trajetória de começo, né? Que você surge em Minas. Em Minas. Aí, dos 12 aos 15, eu fiquei nesse intercâmbio do Cruzeiro. Chamava a Yong Kuk, que a gente jogava, que era com os sul-coreanos e os norte-americanos. Aí, dos 15 anos, minha família mudou para São Paulo, para o interior de São Paulo, para Taubaté. E aí, meus pais não me deixaram... Eu já estava jogando num clube, que era da minha cidade mesmo, onde eu morava, que era Betim. E ia ser o primeiro ano que o Betim ia jogar o campeonato mineiro das categorias de base. E aí, o treinador conversava com meu pai, por favor, deixa ele ficar só para o campeonato, só para o campeonato. Mas minha mãe, muito apegada, e todo mundo deixou ficar. Aí, a gente foi para Taubaté. E em Taubaté, eu joguei, já com 16, 15 para 16, eu joguei o campeonato regional de Taubaté. Aí, fui artilheiro, em 2010, fui artilheiro do campeonato regional da cidade. E de lá, o Taubaté me viu. Aí, eu fui para o Taubaté. Aí, já era um clube que já tinha um profissional, né? Só que a base ainda não era tão organizada como é hoje. Hoje, a base do Taubaté, recentemente, ganhou duas vezes agora no Paulista Sub-20 do Palmeiras. Que é o time atual, o grande time atualmente. É, a base Taubaté organizou muito. Eu sempre fui envolvido lá, né? Tanto que, sempre que eu estou no Brasil, o presidente, eu fui companheiro dele de clube também, quando ele jogava ainda, em 2011, o atual presidente, o Gilson. Bom, você está quase vestido de Taubaté agora, né? É, praticamente sempre. Olha, e até, já que você falou da camisa, esse pulouro aqui, ó, depois você vai me mandar o seu post, né? Do endereço. Esse pulouro, eu vou enviar para você de presente. Pô, aí sim, da hora, pô, legal. Eu vou te enviar de presente, você me manda depois sua caixa postal. Pô, fechou, fechou. Eu vou lá também no Brasil, eu vou te enviar. Isso aí já é uma coisa que alguns atletas já fizeram, né? Te mandar a camisa dos clubes. Mas isso aí é uma coisa que eu estou te mandando já. Pô, legal, legal. Ficou muito incrível. É, primeiro para agradecer o espaço, né? A divulgação, você está divulgando atletas que estão escondidos, literalmente escondidos, né? Que não tem tanta mídia. E é o subfutebol, né? Que a gente fala, né? É que, cara, eu nem gosto do termo alternativo, cara. Uma coisa que eu falo aqui no canal é que tem gente que divulga, tem gente que gosta de ver esses jogadores em lugares diferentes, mas olha como se fosse um bicho, assim, um negócio que... Nossa, ele foi para tal lugar. Eu vejo até algumas assessorias de imprensa que soltam notas que são depreciativas, cara. Não, cara, está todo mundo procurando espaço. Muita gente cresce. E eu vou te mostrar a muita gente que, pô, faz um caminho que muita gente não conhece e chega no mesmo lugar que os outros. Então, é... E a maioria não quer voltar. Esse que é o ponto. Quer. Aqui até um amigo meu hoje, pessoal, assim, que eu tenho muito contato, que é um cara que, cara, ele é... Até eu falo dele, assim, agora, né? Com você pela questão que ele é minha inspiração, né? Eu não sei se você já entrevistou, se você segue ou não, que é o Rony Valda. Não sei se você vai falar. Mas ele está na segunda, né? Está na segunda. É, eu tentando falar com ele. Estou tentando falar com ele. Cara, o Rony é super gente boa, um cara humilde de tudo. E ele foi dois anos, né? Arteiro absoluto da segunda divisão da Austria. Absoluto. Aí ele saiu agora aqui do Austria-Lustran, que é aqui do lado de casa, e foi para o Wacken-Brucke. Mas, cara, ele é goleador, dois anos seguidos fazendo gols, e, tipo, é um cara que sempre está lá em cima, brigando. Ontem mesmo, contra o Liefer, ele fez dois gols. É, então, eu gosto... Como eu gosto de acompanhar essa segunda divisão? Eu gosto mais do que na primeira. Aqui na primeira, sempre dá o Red Bull Salzburg. Eu falo, pô, por mais que... Eu gosto de ver os jogos do Rapid Viena, que eles têm um estilo de jogo muito próprio. Os jogos do Austria-Viena também. Mas, no fim, você sabe que está dando o Red Bull Salzburg. Na segunda, não. Na segunda, tem um monte de gente querendo subir. Tipo, o jogo é muito mais aberto. Sai boa roda. Tipo, é legal. Na segunda, sempre muda, né? A segunda, ela é mais atrativa do que a Bundesliga em si. Sim, é. Então, pra ver, é bem mais legal. Acho bem mais legal. Você não sabe o time que vai brigar para ser campeão. Você não sabe. Você não consegue chutar. Esse vai ser campeão. Esse não tem como. Até quem cai também. Esse que é legal de quase toda a segunda divisão, né? Ah, pra você ter ideia. Ano passado, o time que terminou na zona do rebaixamento, mas não caiu por causa do Corona, a Liga tirou os rebaixamentos, né? E foi o Austria-Lustra, não? Ficou nas últimas posições, nas duas últimas. Era pra ter sido rebaixado pra terceira. Não foi. E esse ano é o líder da segunda. É, então... Pra você ver, é o futebol. Mas depois eu vou conversar com o Ronivalda. Se você quiser, eu passo o contato depois pra você entrar em contato. Por favor, que eu tava tentando. Tava tentando. Tava tentando, sim. Acho que eu... E, pô, acho bem legal contar atrás de essa galera que deixa a marca. Aí o pessoal não tá sabendo, sabe? Sim. Eu acho... Ele jogava na Alemanha antes, né? No Bayer Leverkusen e depois daí com o Salzburg. Então o Ramalho sempre foi muito conhecido. Por jogar no Salzburg também. Mas o Coronel saiu e foi pro Red Bull de Nova Iorque agora, né? Então, goleiro. O Carlos Coronel, né? Goleiro. É, eu tive um contato com ele no Brasil. Ele foi em Taubaté. A gente se encontrou com a gente. A gente perdeu o contato muito tempo, já sem se falar. Mas tinha o Coronel, verdade. Mas o Roly, eu vou deixar o seu contato depois que você entrar em contato. Porque ele é um cara super gentebola. Acho que se ele topar, vai ser um bate-papo legal com ele. Sim, pô, eu agradeço. Demais, demais. Tô tentando aí, mas... Às vezes chega quando a pessoa não te segue, cai naquela caixa de mensagem que o pessoal não vê e tudo. Nem muita gente também olha muito o Instagram, às vezes. Então acontece bastante. Não foi teu caso. Não, mas pô, muito bom, cara. E é engraçado. Eu falo com muita gente no Vale do Paraíba. E o único caminho do Vale do Paraíba é praticamente o Taubaté. E mesmo assim o Taubaté, pelo fato de ele não estar numa 1, tudo... É difícil, né? É, dois anos bateu na trave, né? Na 2, né? É, o playoff é cruel, cara. Não foi, né? Não nem falo muito a verdade, mas foi meio que assaltado na 2. Era pra ter subido, ele subiu. Essas coisas eu não comento. Mas teu amigo que reclama do 15 de Piracicaba, que reclama de uns times aí... Aí o Taubaté era pra ter subido. Mas o projeto do Taubaté é, cara, de 2012. Eu conheço o Taubaté desde 2008. Foi quando eu mudei pra cidade. O salto de qualidade, de maturidade, de... Assim, de... Como que eu falo, é... O Taubaté ficou muito sério. Assim, acertou tudo, entendeu? Não tem mais aquele negócio de panela, de nada. Antigamente tinha muito. Tinha muita panela. Hoje o Taubaté é muito sério. É um clube que trabalha muito sério a base. Trata muito bem os jogadores, dá a estrutura. Hoje, se você vê o vestiário do Taubaté, é vestiário de time da Série A do Brasileiro. É totalmente organizado. Organizou a base. Pra um Taubaté ganhar duas vezes em seguida de um Palmeiras, que tem estrutura, que tem um Palmeiras, é pra você ver que o trabalho tá sendo bem feito, entendeu? E também que tem talento na região, né? Eu sempre entrevisto os caras do Vale, eu falo, caramba, é uma região rica, bem localizada. Uma perde os caras, porque não tem clube, né? Tipo, eu morei em São José. Os dois São José ficaram brigando e sumiram, praticamente. É, o... O Joséense, que virou São José Futebol Clube, deu o São José Esporte Clube. E o outro era o Joséense, né? É. E mesmo, daí teve o Guaratinguetá, sumiu, tudo. Então, é uma região rica pra caramba. É, muito. É, o... A parte de São José, eu não sei quando você morou lá, mas o São José, em 2008, 9 e 10, até 11 ali, ele era melhor que o Taubaté. Sim. De nome, de estrutura. Hoje o São José, a de 2010, 11, 12 ali, o São José deu uma queda brusca em tudo, né? Não sei o que fizeram, mas acabaram, quase acabaram com o clube. E o Taubaté foi subindo, estruturando sede administrativa, estádio, categorias de base, né? Aproximou os investidores, aproximou a torcida. Então, hoje o Taubaté, no Vale do Pará, o Taubaté é a referência. Não tem como. Não tem nem o que comparar com isso. É que subir da A2 é dificílimo, né? O Guarani subiu, demorou muito tempo para subir, eu sou macaca, vi. Tipo, meu, tem... Não, na verdade. São Bento também, em portuguesa também, é difícil subir, são caipanos só, cara. Portuguesa. E o caso já do Guaratinguetá foi porque venderam o clube, né? Sim, sim. Foi para a Americana, aí foi caindo e... Aí hoje em Guaratinguetá é o Adematequeira, né? Que representa a cidade, né? É, que é um clube bem diferente também, no caso, né? Bem diferente. É, gente, é de um investidor, né? Tem um dono, né? O clube. Já não é mais envolvido tanto com a prefeitura, né? É, então... O Vale é uma região interessante, mas precisa realmente um time que firme de novo para puxar essa audiência, até porque é tão boa a região que outros esportes vingam, né? O basquete de São José sempre foi muito bom, o vôlei de Itabaterra, o vôlei campeão. O handball de Itabaterra. O handball é muito forte, o masculino. É, sim, é muito bom. Então, tipo, a região é muito rica, falta um... O handball da região é muito forte. O Hard aqui na Áustria é o campeão nacional, sete vezes também seguida de handball semana. Não sei se é sete vezes seguida, mas o atual campeão do handball hoje na Áustria é o Hard, onde eu jogo. Então, na verdade, você não é... O teu time não é o mais popular da cidade, é o time de handball, no fim das contas, ou não? Não tem nada a ver. É o handball hoje. O Hard, onde eu jogo hoje, ele foi o mais popular até 2017 e 2018. Foi quando eles decidiram e falaram assim, olha, tá muito complicado a gente viajar para Salzburg, o Tirol, né? É muito estressante para montar um time, para jogar a região na liga. Vamos cair para a quinta. Da terceira, vamos pular para a quinta. Aí, eles foram para a quinta e, desde então, o handball já sempre ficou muito investimento também. Sempre cresceu um bom ginásio, tem um bom estádio. O resultado veio, né? Resultado atrai investimento, né? Quando você busca um resultado, igual a gente hoje. O Hard, que é o time que eu tenho, hoje, dos clubes das ligas de baixo, de segunda para baixo, é um dos clubes aqui do estado que tem mais nome, assim, mais tradição e nome. É o Hard, o Breguens e o Roenemes. Assim, são os três que têm uma tradição aqui no estado como hora. E o Hard, agora, que a gente está numa fase boa, que o time está ganhando, a gente perdeu só uma rodada em dez, né? O time está bem, a torcida está comparecendo no estádio, então, começa a vir mais investidor, tem mais gente querendo ajudar, entendeu? E assim, e isso que faz o clube crescer. É, acho que até o fato de ver o clube crescendo de novo vai trazer na galera, né? Traz, e resultado, né? As pessoas veem aqui hoje, aqui é um estado muito pequeno, então, o que você faz ali na ponta de lá, o pessoal, meia hora depois, está na ponta de casa, sabe? Então, é um estado muito pequeno, então, quando uma coisa aqui está correndo bem, hoje, da nossa estreia até agora, na décima rodada, o clube é outro, em tudo, em questão de infraestrutura dentro de campo, de torcida, de estádio, de clima, de ambiente, toda hora, um investidor ou um torcedor chega nos atletas, em mim, chega, o cara, pô, jogou muito, que legal, tudo está ganhando, a torcida está vindo, os meus filhos estão comparecendo, então, isso é legal, entendeu? Você vê que o time está dando resultado, os investidores começam a vir, e se não me engano, foi o caso do handball, eles fizeram um projeto, tiveram resultado, foram campeões, e só consumindo o projeto. É, que nem falando de Itaubaté, o vôlei de Itaubaté, conseguiu a prefeitura trazer as empresas de volta, a camisa até pesa, tanto patrocínio, mas trouxe todo mundo, o time está aí, bateu todo mundo, e contratando boas peças, bons atletas, com currículo de seleção, treinador da seleção, tudo, hoje Itaubaté é quase uma seleção brasileira, então, isso também traz visibilidade para o clube, então, os investidores, todo mundo vem, hoje, querendo ou não, você não consegue fazer futebol sem dinheiro, a gente é realista, futebol, a gente vê a dificuldade que os clubes brasileiros hoje estão passando, a maioria, e sua grande maioria, é dinheiro, é financeiro. É, se tivesse uma regra que nem daí, não ficaria essa situação daqui, né? Não ficaria, não ficaria, porque aqui também tem punição, né? Aconteceu ano passado, fecharam o clube que era da Bundesliga, fecharam o clube, simplesmente acabou com o clube, chama, é, SPAL, é, na Sportverein, Matesburg, era da Bundesliga, primeira divisão, teve um escândalo financeiro com o presidente, com não sei quem mais, do clube, a liga, a Bundesliga daqui, né, da Alça, a confederação, puniu o clube, fechou o clube, acabou, tirou o time da Bundesliga, você faz ideia o que quer tirar, é, por exemplo, você ir pegar o gol do Cruzeiro, infelizmente eu sou torcedor, né, tirar o Cruzeiro, e, acabar com o Cruzeiro, você fala assim, Cruzeiro não pode jogar a seriado brasileiro, vai, se quiser, vai ser amador, vai jogar lá a quarta, é, não vai chegar nem na Série B, porque teve um problema, mas não vai nem pra Série B, acabou o Cruzeiro, acabou, se, se tem que fechar, abrir o outro CNPJ, aí você pode, isso que fizeram com o Matesburg aqui, isso no Brasil não acontece, porque era pra ter acontecido, com o Botafogo, o Cruzeiro, não vai sobrar ninguém, cara, vai ter o Red Bull contra o, o clássico Grêmio Anápolis, Red Bull contra, contra o Tom Bense versus, sei lá, Barra Futebol Clube, mas seria mais justo com os atletas, com os funcionários de clube também, acho que é um papo que vai longe, né, agora uma curiosidade, até que o Jonathan, o Jonathan foi um culto apoiador do canal, ele até comentou aqui, eu não projetei a tela, mas perguntando em qual divisão você joga, você tá na quarta, você jogou na terceira, na quarta, jogou na quinta, jogou na sexta, é isso? antes de vir pra cá, assim, né, pra esse clube que hoje, eu escolhi, praticamente eu escolhi vir pro rádio, eu tive a oferta deles, mas aqui, a segunda já não me chegava, chega a brilhar o olho um pouco, assim, porque é México sonho, só que aqui, eu fui artilheiro do meu clube, em 2019, da terceira divisão e campeão, eu fui artilheiro do clube, fiz 15 gols, fiz o gol mais bonito do campeonato, e fui artilheiro, depois disso, surgiu muita oferta, aí foi aí onde eu fui pra outro estado, que eu tinha visto certinho, mas, hoje eu já tive a oferta da terceira, aqui, e da quarta, quinta, tem todas as divisões, abaixo de segunda, ou terceira, de terceira pra baixo, tive a oferta de todas, só que hoje o hard, que é o clube que eu tô hoje, foi o que me ofereceu uma estrutura melhor, é um clube que tem um bom nome, que é quarta, tá na quarta, mas quer subir agora de novo pra terceira, sempre foi terceira, me ofereceu uma estrutura melhor de vida, de questão tanto salarial, quanto de estrutura, fora do campo, então eu optei por hard, e agora o objetivo principal deles, não era subir o time, era fazer um time competitivo, e ir bem no campeonato, só que a bola tá entrando, tô fazendo gol, os brasileiros tão fazendo gol, que joga comigo no ataque, também tá com nove gols, oito ou nove gols, a gente não tá indo bem, e aí agora o time, eles já começaram a mudar, falou, olha, já vamos pegar pra subir, sobe dois, a gente tá em quarto, mas há um ou dois pontos do segundo, e com um jogamento, ainda, do TLC, a gente tá com um jogamento, então assim, a gente sempre teve oferta, acabou agora mesmo, eu tenho só seis meses com hard, eu fiz só seis meses de contrato, até o inverno, e agora mesmo já começa a chegar a oferta, de clube da Suíça, eu tive dois contatos já da Suíça, tive três, quatro contatos aqui da Alstom, de terceira, dois, três da terceira, time da quarta, então assim, é que é muito assim, quando chega, já na hora de transferência, nem sempre vem time, cara, você tem interesse em vir, que a gente tá precisando, tal posição, sabe que você já tá super adaptado, de língua, de jogo, de vida, de tudo, né, eu vou falar sinceramente, assim, o começo é ruim, porque você não vir falando nem o inglês, e nem o alemão, o principal alemão, faz muita falta, um treinador vai dar uma preleção, você vai treinar, e você também, você tem que chegar com espanhas e portugueses, só isso, se você falar, eu quero entender, que eu sou tudo uma misturada, eu consegui rolar um pouquinho, entendeu, um pouquinho, mas, só pra forçar o cara a falar outra língua, né, já entrevistou, o Marcos Alemanha, na Austro, e tudo, eu sou isso, já fala, já sabe, eu entendo bastante palavras, mas, assim, o que eu falo, é que dificulta muito isso, hoje ser adaptado, né, hoje já sou adaptada à cultura, já sei como lidar com a Austrilo, já entendo bastante, tá, da língua, falo, então, eu não preciso de um intermediário pra nada, consigo, então, isso também faz com que você se sinta bem no país, entendeu, você se sinta mais à vontade, você tem mais autonomia, essa é a palavra, você tem autonomia dentro do país, você pode, cara, se eu quiser ir no mercado, eu vou lá e compro o que eu quero, não preciso de ninguém me ajudar, não preciso traduzir tudo, ah, se eu quiser ir cortar cabelo, eu vou, se eu quiser viajar, eu vou, entendeu, então, como você fala a língua, isso te traz autonomia, e, naturalmente, vem também, você se sente melhor no país, mas, no começo, é difícil, porque, primeiro, inverno é muito rigoroso, pra quem é brasileiro, em um país tropical, é difícil até de ver o jogo, cara, a bola fica lá no meio, tá tudo branco, o chão, fala, cara, vai ter jogo ou não vai ter, tá tendo jogo, dói os pés, nariz, nossa, se pega uma bola na orelha, não joga, então, eu já joguei com neve, nevano, cara, fui que avissar uma bola, a bola raspou na orelha, assim, eu pareci que eu tava sem orelha, eu falei, cara, quebrou a minha orelha, não tem uma orelha, estão fritadas, então, tipo, assim, quando você se adapta ao país, é mais fácil, você se adapta à língua, você consegue conversar, então, você dá risada, você brinca, você entende o que aconteceu, então, naturalmente, você se sente bem, agora, no começo, você não fala a língua, você fica meio depressivo, se as coisas não rodam bem dentro do clube, você não treina bem, ou perde os jogos, você já fica, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né, o que que eu vim fazer? Tô longe de casa, não entendo os caras, devem estar me xingando, não tô nem entendendo. E no começo, você tá tão apegado ao Brasil, porque é, normalmente, é cinco horas a menos, né, o Brasil, aqui é cinco horas à frente do Brasil, mas no começo é quatro pra cinco, e quando o Brasil tinha horário de verão, baixo chegava a três, aí era uma maravilha, quando era só três horas de diferença, não é tanto, mas cinco horas de diferença é muita coisa, e no começo, você tá tão apegado ao Brasil também, que aí você fica de madrugada, conversando com amigo, com família, aí você vê amigo em festa, e você, eu tô aqui no gelo aqui, ferrado, tô ralado todo. A bola não tá entrando, tá não perdendo, então você começa a ficar um pouco, assim, se você deixar, você fica depressivo, se você tá sozinho, entendeu? Então, essas coisas todas, você tem que pôr na balança, que essas coisas todas equivalem, você tem que ver o que, assim, você vir falando uma língua, já é meio caminho andado, você não vai ficar tão, você não vai precisar de muleta, né? Você vai vir... Sim, eu brinco aqui, esse aqui é um canal que, em princípio, eu falo de futebol, mas tô quase vendendo curso de inglês, e pacote de intercâmbio. Aí, os donos de empresa de curso de inglês, alemão, intercâmbio, entre em contato aí, que já dá pra patrocinar o canal. É, porque todo mundo fala, nada melhor que quem tá na ponta falar a necessidade. É muita necessidade, então, se tiver algum dono de empresa de intercâmbio, de escola de idioma, entre em contato com ele aí. Patrocina aí, galera, que eu tenho canal em inglês e espanhol também, pra que eu não tô tocando ele. Patrocina aí no canal, dá desconto nos cursos, aí, ó. Coloca aqui o código, preencha o canal, código arroba outra liga e ganha 15% de desconto. Escreve lá, outra liga, desconto, 10, 20% no curso de inglês, alemão, e no intercâmbio. Maravilha. Pô, Júnior, então, perspectivas muito boas, né? Você já tá muito bem adaptado, o time tá numa projeção boa, vai casar, tá tudo certo, eu acho que o nosso próximo papo, então, tem muitos novos passos pra cirurgia ainda, né? Por mais que você se porte como, ai, não sou novo, ok, pode não ser super novo, mas tem muito chão, cara. Tem chão, tem chão. Assim, eu, eu ainda tenho, assim, médico sonho, porque aqui no estado, graças a Deus, assim, conflito de muito trabalho, de gols, de título, de acesso, né? eu já tive, de 2019 até agora, eu já tive, de 2019 até 21, em dois anos, praticamente, eu tive dois acessos e um título, então, e muitos gols, então, meu nome ficou muito conhecido no estado, então, sempre que bate a janela com experiência, eu sempre recebo muito contato. Hoje mesmo, né, eu te falei que, te pedi, né, que se mudasse um pouquinho mais tarde, porque hoje mesmo, eu já tinha uma conversa, um pouco, com um clube que tinha interesse, que eu fosse agora. Mas, assim, eu espero, né, que na nossa próxima conversa, agora, eu mexo um pouco com o sonho, eu tive o contato de um clube, que está na terceira daqui, e ele está brigando para subir para a segunda, o clube vai fazer 100 anos, e eles querem colocar o time na segunda divisão, então, já estão construindo um estádio novo deles, estão dando entrada na licença, para a Bundesliga, para a segunda liga, mas eu tive esse contato desse clube já, se eu tenho interesse em me mudar para lá, e aí mexe com o sonho, né? Então, quem sabe, na nossa próxima conversa, ou eu esteja na segunda divisão, né, ou então eu subi para a terceira, que é o Luan de Antônio Hartz, também estou feliz no clube, é um clube bem estruturado, tem um bom nome, e a gente está brigando para subir, né, hoje eu estou em terceiro lugar na artilharia, com 11 gols, e em 8 jogos, né, eu fiquei os dois penúltiplos jogos fora, porque eu torci o pé na Copa, a gente perdeu os 2x0 com o time do, não julgando, mas era o time da quinta divisão, a gente entrou com o time muito mesclado, para poupar para o campeonato, e aí no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, com 5 minutos eu torci o pé, e o pé ficou a bola, né, e encheu, eu não conseguia pôr o pé no chão durante uma semana quase, aí eu fiquei dois jogos fora do campeonato, voltei agora no último, entrei no segundo tempo, no intervalo, e graças a Deus consegui fazer dois gols, a gente ganhou de 3x0, e aí agora amanhã a gente tem a rodada de novo, a décima segunda rodada, né, e se Deus quiser amanhã a gente já começa como titular, se Deus quiser sair mais gols, e ajudando o time a sempre estar lá em cima na tabela, né, porque aí mantém os torcedores motivados, os jogadores motivados, né, os patrocinadores do clube são muitos lá também motivados, para a gente dar mais estrutura, ajudar o clube, e se Deus quiser na próxima conversa, ou voltar na segunda, fé em Deus, ou pelo menos na terceira, sendo campeão da quarta. Fechou, fechou, vai ser sim, muito em breve a gente bate esse papo, com um canal maior, tudo melhor, e poxa, perspectiva sempre boa. Não é boa, não é o que vamos, esse é o objetivo, sempre melhorar. Maravilha, então vou deixar você descansar aí, se poupar para o jogo que vai vir, está todo mundo esperando já, seus gols também, então, é uma pressão positiva, mas é muito bom, né. É, já são 10 horas, 10 horas, já é hora de tomar um banho, cair na cama ali, quietinho, dormir, descansar para amanhã, concentrar para amanhã, também é um jogo importante para a gente, se a gente ganhar, a gente vai ficar lá em cima na tabela, o próximo jogo é em casa, né, em casa a gente até agora não perdeu nenhum jogo, a gente está invicto em casa, se Deus quiser, vai ser mais uma vitória amanhã, e no próximo sábado também, outra vitória em casa, para a gente ficar ali já na parte que sobe, né, para a terceira divisão. Não, é legal, é legal, vou intervistar muito mais gente, até você falando que tem muito mais gente aí, vai ser legal explorar esse mercado aqui, bem forte. Tem muitos, tem muitos, semana passada mesmo, a gente jogou contra um, tinha dois brasileiros, tem um, outros times, nossa, tem muitos brasileiros, tem um, vai fazer entrevista só na Áustria agora então, porque tem muitos brasileiros, tem papo para mais de 10. Eu estava preocupado, eu falei, nossa, está todo mundo na Polônia, dou se engano, cara, tem gente tudo quanto é canto, cara. Olha, só aqui, eu vou te falar a verdade, tem uns 37, assim, de terceira até a sétima. Tá, eu faço até a sessão, sessão Áustria de sábados, todo sábado, tem uns 37, mais ou menos, uns 30 e poucos, da terceira até a sétima, isso aí eu não tenho certeza. Tem uns 30. Tem uns 30, tem uns 30. Vai ser legal contar a trajetória de todo mundo, dar visibilidade para essas ligas, fazer o pessoal daqui conhecer, ver como uma opção também. Exato, isso aqui também é um canal que também esclarece, né, porque, por exemplo, como eu estava no Brasil, tem outros atletas hoje que querem vir para cá e não sabem como vir, ô, você só foi empresário. Não é, a gente não chega a comentar em off com você, mas eu comprei minha passada, passagem e vim para cá. Ah, que da hora. Eu não tinha ninguém, eu não tinha ninguém, eu não tinha nada aqui, não tinha ninguém, conheci ninguém, fiquei quatro horas na Alemanha perdido, no aeroporto, andando por um lado com o outro, e aí eu conheci, consegui um contato, assim, que me fez ir para Lins, e de Lins, lá eu consegui, que é outro estado onde morava, e lá eu consegui um time onde eu fiquei dois anos, e de lá eu conheci um outro empresário, porque daí já estando aqui é mais fácil, conheci um outro empresário brasileiro, que me trouxe para cá, eu falei, cara, não, você tem qualidade, vamos te trazer para cá, e me trouxe para cá. Falei com um brasileiro aí, né? Até o nome, Tiago, vou mandar até um abraço para ele, sou muito grato, me ajudou muito, então tem muitas pessoas que nesse meio do caminho, assim, basta primeiro você tomar uma iniciativa, assim, não digo para fazer loucura, se você tem tempo, planeja, aprende nem que seja o mínimo em inglês, que você se comunica, você não vai ficar totalmente perdido, assim, e é o sonho, quem tem o sonho, e tem vontade de lutar, vencer, vai vencer, é inevitável. Sim, aqui o que eu vejo no canal é que é muito comum, tipo, como o canal que o pessoal aos poucos já está vendo, que é um canal que fala abertamente, não está querendo polemizar nem nada, os caras falam, não, fui fazer teste em tal lugar, ou, já falei com gente na Alemanha, que chegou a chegar na sétima, e foi falando, procurando os dirigentes de público, que eu ganhei ideia, está na quarta, está super bem. Não precisa de vaidade, de falar, caramba, não, vim com o empresário, o empresário me trouxe, tem empresário, não tem que ter essa vaidade, eu não tenho essa vaidade, eu sei, assim, hoje, graças a Deus, eu consegui, estou conseguindo ter uma qualidade de vida muito boa, aqui, que me fornece, me fornece a possibilidade de ajudar a minha família, com o que eles precisarem, me fornece uma qualidade de vida excelente, um clube bom, onde eu posso exercer, jogar minha bola, olha, assim, que é um esporte que eu amo, eu faço, nossa, é uma maravilha, assim, e não tem a vaidade de falar, cara, ó, foi o empresário que me trouxe, não, vim emprestado, não tenho isso, não tem por que mentir para ninguém, a prioridade é essa, se você, aqui é um país que, infelizmente, hoje a Alemanha é mais aberta do que a Áustria, é mais fácil você se dar bem na Alemanha, do que na Áustria, que a Áustria é muito fechada, para você se legalizar o falo, se você tem um passaporte, aqui é meio caminho andado, 90% dos clubes de terceira para baixo, eles treinam três a quatro vezes na semana, jogam no final de semana, e eles te dão, eles ainda te ajudam a arrumar um trabalho, entendeu? É porque é do interesse dele, opa, você tem visto, tudo ótimo, vem, vem, atirei um trabalho aqui, pronto. Você ganha do trabalho, você ganha do futebol, então, essa é a vida, se você quiser, entendeu? Quem tem um passaporte, hoje é meio caminho andado, se o cara, tem que ser bom de bola, porque também, senão, em cima tem, né? É o principal, por favor, se for vir, traga o futebol também na mala, porque é necessário, senão, não fica, tem que correr muito, é outra realidade do Brasil, a técnica nossa, faz diferença, mas se você não tiver o físico aqui, você não vê a bola, você tem que correr o campo inteiro, marcar, roubar a bola, não adianta você só sair, bater na bola de lá, da tapinha, não vai virar, então, até para os caras aí, saberem bater também, então, os caras batem também, tem que vir, se quer o sonho de ter uma qualidade de vida melhor, de poder ajudar a família, nem que seja com o mínimo, de ajudar para não faltar nada, aqui é um país que fornece isso, entendeu? Mas assim, não venha para ficar ilegal aqui, muita gente vem, conheço vários, vem e fica ilegal, o cara não tem paz, o cara sai na rua, vê um carro da polícia, com medo de chegar alguém, pegar, deportar, tem um problema, se você vê um carro da polícia, você já fica, cara, meu Deus, já fica com medo, se esconde, aí você não sai, seus amigos querem, eu moro hoje bem na divisa com a Suíça, e a Alemanha, minha casa é 5 minutos dos dois, assim, você anda, a Suíça sempre tem fronteira, sempre controla, então você não tem paz, se os amigos chamam, cara, vamos na Suíça, dar uma volta, você não vai, cara, não posso passar na fronteira, eles vão ver lá que estou ilegal, não vai me mandar embora, então um conselho conto é esse, não venha para ficar ilegal, entendeu, se for vir, venha também sabendo falar o inglês, o alemão, o mínimo, procura um contato, não venha na loucura que eu vim, eu vim nessa loucura de não conhecer praticamente ninguém, fiquei perdido e tudo, mas graças a Deus, eu fui encontrando pessoas que me ajudaram, mas isso não é todos, assim, eu dei a sorte, nem sorte que eu falo, mas é mais Deus mesmo, que sempre me ajudou, sempre me olhou nesse ponto, e que não é difícil, e o Brasil, infelizmente, ele não nos fornece, em todas as profissões, não só no futebol, eles não nos fornecem condições de exercer, e quando você exerce, você trabalha muito, rala muito, e você é pouco remunerado, aqui você trabalha, você joga, você treina, mas você é muito bem remunerado, é, e aí não tem a desigualdade que tem aqui, então o país provei muita coisa, então dá para viver, não tem, aqui com um mês de salário, você compra o último iPhone que saiu, quando que um cidadão brasileiro faz isso, com um mês de salário, é impossível, entendeu, não tem, é, é muita paridade de um país para o outro, mas assim, se o cara quer vir jogar bola, sabendo assim, se tiver um passaporte, é muito mais fácil, né, um europeu, mas é, é a chance, aqui é um país bom, onde o futebol, é bem quisto por todo mundo, ainda mais se você fala que você é brasileiro, já, abre meia porta, já, entendeu, mas tem que saber jogar também, não adianta, vim só para, sou brasileiro e vou lá, vou fazer minha vida, não, tranquilo, mas pô, caramba, histórias, detalhes super interessantes que você conta, é que nem todo mundo está disposto a instruir, ou às vezes não está com a cabeça, que você já tem vivência suficiente para contar bastante coisa, acho bem legal, não, tem muito papo ainda, um dia se, a gente, se Deus tem, a gente vai ter mais um outro papo, se Deus tem, se o seu canal ainda vai estar 5, 10 mil vezes maior do que é, hoje que você trabalha com o tempo, todo o trabalho vem com o tempo, e aí a gente conta mais sobre tudo, eu não tenho vaidade de esconder nada para ninguém, já estou, já tenho hoje 28 anos, já estou aqui desde os meus 21 para 22, já passei por tudo, já sonhei nos dois, três primeiros anos em profissional, e ser, nossa, eu quero profissional, eu quero viver do futebol, mas hoje já meu pensamento é outro, já tenho minha mulher daqui, já rodei, sei, várias divisões da Austria, eu já vi de tudo, assim, hoje se você quer ser trabalhador, e jogar sua bola, aqui é o melhor lugar, entendeu? E ainda tem a chance, se você focar muito, né, e der a sorte, de se encaixar nos clubes certos, de você ser profissional, viver só do futebol, porque é muito acessível, a segunda para a terceira, da quarta, é muito acessível, conheço vários jogadores, que saem da quarta, quinta para a segunda, e daí para a primeira, tem vários. Mas vamos guardar a tua história, então, para o próximo papo, nos novos desafios que vão surgir. Vai sim, vai são vários, vai ter muita história ainda. E aí, eu fico à disposição do seu canal, a hora que você entrar em contato, a gente está aí. Demorou, combinado, descansa aí, guarda as pernas, aí que vai ter bastante gol. Valeu, obrigadão, agradeço pelo convite, né, e só desejo coisas boas para o seu canal, para você aí, e agradecer, não só por mim, mas por todos os jogadores que você está divulgando, né, isso também é, querendo ou não, uma voz que a gente tem, tanto também para a gente, quanto para ajudar outros atletas, ou as pessoas que às vezes estão, o cara às vezes está no Brasil, numa dificuldade, não acha clube, não acha nada, e às vezes o caminho não está no Brasil, está em outro país, até para o brasileiro que está na Europa aí também, viu, cara, tem, é, às vezes o cara está passando dificuldade em outro país aqui, cara, porque que eu estou fazendo aqui? Pega um trem, está aí, acabou, resolveu, é isso aí. Pô, fantástico, fantástico, danquechão para o Junior, aí até, e tchussa, até a próxima, que era, ao desejo, lembrando. Ao desejo, tch, tch, tch.